Mais de 70 alunos que fazem parte do segundo ano da Escola Municipal Emília Costa, no bairro Ponte, construíram uma cidade, em maquetes que retratam situações e complexidade do trânsito. Prédios, semáforos, pedestres, sinalização vertical e horizontal, hospitais, todos foram retratados em um trabalho que reuniu o esforço e o desejo de conscientizar. O nosso objetivo maior foi conscientizar essa comunidade escolar, as crianças como um todo, todos os funcionários, para que possam ver o trânsito como um lugar seguro, um lugar que eles possam estar bem, um lugar de ir e vir, de estar. Os alunos estavam empolgados e cheios de aprendizados. A gente fez maquetes, a gente treinou uma música para ensaiar no dia do trânsito. Eu aprendi que a gente tem que observar as placas, usar sempre capacete, olhar o semáforo, usar cintos de segurança. Foi bom e eu aprendi um monte de coisa e eu fiz a minha maquete com um monte de placas. Meu pedido é que eles andem na fase pedestre devagar, olhem para o lado, olhem para o outro, ver se não está passando no carro e obedeçam também o sinal semáforo. O encerramento das atividades alusivas à Semana Nacional do Trânsito, que acontece em todo o país de 18 a 25 de setembro, foi com música e dança, com uma letra bem sugestiva, que remete à educação no trânsito trabalhada durante dois meses na unidade de ensino. É importante para eles, né, que eles já transmitem até para os pais o que eles aprenderam com a palestra dos agentes. Tem um projeto bem produtivo, em que os alunos, o mérito não é nosso, é deles, porque eles que fizeram. Então nós estamos só agradecidos por tudo isso que a escola proporciona e também dá esse lugar a nós, como educadoras, de poder servir a esses alunos.